Eu não acredito nesse lance de data limite Eu espero realmente que o que eu vou falar a respeito disso não ofenda ninguém Eu espero que você não fique chateado com o que eu vou falar Porque é só uma opinião pessoal A intenção com esse vídeo não é desmerecer previsão de ninguém Não é desmerecer trabalho de ninguém, nem crença de ninguém Só que eu realmente não consigo acreditar nesse lance de data limite Porque eu acho que o mundo está indo por um lado totalmente oposto A tudo que essa data limite propõe, supostamente Gente, eu acho o seguinte Não é porque nós chegamos na data limite sem uma terceira guerra Que isso signifique que o mundo vai receber coisas boas Ou que nós estamos caminhando para uma coisa boa Por que eu não acho isso? Porque é só a gente olhar ao nosso redor Como é que está o nosso país? Como é que está o mundo? Será que todo mundo está tendo consciência do que está acontecendo? Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem otimista Tanto sou otimista que nas previsões de 2019, no vídeo, né? Nas previsões Eu falei um monte de coisa horrorosa que ia acontecer E ao mesmo tempo eu falei para vocês Não, gente, vamos bater o otimismo E eu realmente, assim, eu acredito que sempre tem uma chance Das coisas se saírem melhor, sabe? Só que a respeito dessa data limite Gente, é muito óbvio É só você olhar ao seu redor Eu acho que muito pelo contrário Nós estamos caminhando para uma era muito obscura Eu acredito, de verdade E infelizmente Eu falo isso infelizmente Embora nós não tivéssemos passado por uma terceira guerra Por que eu acho que mesmo assim Nós estamos caminhando para um lugar obscuro na humanidade Para um sentido obscuro da humanidade Do ano passado para cá Mais precisamente do fim do ano passado para cá Como vocês sabem, muita coisa mudou na minha cabeça Eu tenho estudado outras coisas Eu tenho me aliado a outras coisas Então a minha forma de ver tudo mudou muito Tem muita coisa que eu deixei para trás Mas eu acabei resgatando Teve outras coisas que eu descobri Eu acho que nós já vivemos sob um olhar sinistro De algum lugar Eu acho que tudo que é proposto na data limite Simplesmente não tem nem força Não tem nem mão Não tem nem como agir aqui As razões para não ter uma terceira guerra mundial Elas estão bem claras, na verdade Acho que nunca na história da humanidade Os governos, as nações Estiveram tão tranquilas Umas com as outras A gente vê que Houve uma tensão Por conta dos Estados Unidos Da Coreia E isso se dissipou No fundo, no fundo A gente sabe que está acontecendo alguma coisa Nos bastidores Todos esses governantes Todas essas Essas pessoas que governam o mundo Que governam não só no sentido de nação em si De presidência em si Mas governam no sentido de controle Todos eles estão muito próximos A sensação que a gente pode ter Se a gente observar bem É de que Tem alguma coisa acontecendo Por trás dos bastidores Mas assim Não é uma terceira guerra que está para vir Voltando ainda na data limite Nós iríamos receber Tecnologias Curas Gente Nós já temos isso Nós já temos Mas a gente sabe que Que já tem coisa acontecendo Nos Estados Unidos Por exemplo Que até Deus duvida Literalmente Agora eu quero que você escute Uma coisa que eu vou te falar Mas assim Eu pretendo falar isso Só dessa vez E Espero que eu nem me arrependa Mas Você já parou Para pensar Por que que certos padrões De comportamento De atitude De vida Eles surgiram E estão sendo mantidos Cada vez mais Por mais pessoas Ao seu redor É como se fosse É como se você olhasse para o lado E visse todo mundo agindo De forma semelhante Ou como se Tivesse todo mundo Sobre o mesmo sistema Mental Você já reparou A quantidade De pessoas Do ano 2000 para cá A quantidade de pessoas Ao seu redor Que já teve Depressão Transtorno de ansiedade Ou doenças relativas à ansiedade Como pânico Por exemplo E afins Além disso Você já parou para ver Quantas pessoas Ao seu redor Já tiveram câncer Veja de forma proporcional O que acontecia Nos anos 90 Por exemplo Eu posso falar dos anos 90 Que foi os anos que eu vivi Mas assim Quem for mais velho Pode botar aí como base 80, 70 E assim vai Você consegue perceber Como que nós estamos Muito diferentes Sobre essa parte de saúde Seja ela física Ou psicológica Você já parou para ver Como que a gente olha Ao nosso redor E a gente só vê Doença Em ambos os aspectos Eu peço para você Se questionar Por que isso está acontecendo agora Se... Eu acho que nunca Na humanidade Nós vivemos uma época difícil Tudo bem Mas assim Eu acho que nós estamos Muito melhor Do que há 50 anos atrás Do que há 100 Do que há 200 anos atrás Nós temos medicamentos Nós temos saúde Nós temos uma medicina Muito melhor A ciência abrange Uma série de coisas Para ajudar as pessoas A nossa tecnologia Tudo está melhor Como nunca esteve antes E... Tanto é que a nossa expectativa De vida aumentou bastante Nunca foi assim Certo? Mas por que que... Mesmo assim As coisas estão tão complicadas Nesses sentidos Que eu estou explicando Para vocês Você já reparou Quantas pessoas vivem dilemas Com elas mesmas A respeito de sexualidade De família De lugar na vida Existem pessoas Que elas não sabem Nem ao menos Mais O que elas estão fazendo aqui De tão desorientadas Que elas estão Então Elas não tem nem noção De quem elas são Mas da onde Que está tudo isso? Aí eu convido você Para fazer outra reflexão Você Obviamente sabe que Nós somos Altamente influenciáveis Né? Acho que mais de 90% Das pessoas É extremamente influenciável No sentido de Ser moldável mesmo E todos nós E todos nós Alguns em maior ou menor escala Somos influenciáveis De forma Subliminar Nós sabemos Que isso é uma coisa Muito utilizada Indústria Pela indústria Pelo entretenimento Por tudo que existe Funciona ao nosso redor Nós somos manipulados Nós somos manipulados O tempo inteiro Então Um dia desses Eu já tenho tempo Eu estava na rua E eu estava comentando Com o Diogo A respeito De comum Nos anos 90 As pessoas Elas eram mais felizes Não Não é só Minha interpretação De criança da época Não Realmente as pessoas Eram mais felizes E eu falei Nossa A gente tinha Tão pouco Né? A gente se reunia Para ficar junto E para rir Porque assim Não tinha telefone em casa Não tinha televisão a cores Não tinha Pão com presunto e queijo Era um creme cracker Com manteiga E assim Nós éramos muito mais pobres Os nossos recursos Eram muito limitados Em diversos aspectos Desde a nossa alimentação A nossa moradia E ainda assim A gente estava sempre muito feliz E tudo era muito mais tranquilo As pessoas eram mais calmas Eram menos agressivas É... Havia câncer? Havia Mas era uma pessoa ou outra Mesmo Mesma coisa da depressão Uma pessoa ou outra Se matava Mas era muito difícil Sabe? E o que nós estamos vivendo agora? Aí eu parei Para mostrar a ele Como é que funcionava A questão de tudo Né? De roupa De roupa De decoração Assim... Se você observar os anos 90 Para trás também Para trás também Você vai ver que as cores Elas eram literalmente vivas Em tudo As roupas das pessoas As cores dos carros Até corra de coisas que eram pintadas na rua Nas casas Nas casas Novelas antigas Novelas antigas Assim... Eu fico buscando novelas Para assistir Que nem eram da época Assim... Que passavam na televisão Quando eu era criança Eu busco sempre ver E gente... É uma discrepância Para as coisas atuais Gigante Tudo do passado Remete à tranquilidade Remete à paz de espírito Remete a coisas boas Hoje em dia Quando você para Para ouvir música Quando você para Para ver uma novela Para assistir uma série Ou filme É basicamente Os mesmos temas É violência Muita violência É... Problemas psicológicos Mentais A torta direito Tudo de pior Da natureza humana Sendo enfatizado Sexualidade É... Vista de uma forma diferente E... Daqui a pouco Eu percebo Que eles vão tentar Normalizar Incesto Vão tentar normalizar É... Outras coisas Que até então Eram parafilias E assim... Tudo isso Entra na nossa mente Dia após dia É... Na hora que você sai na rua E você vê só carro preto Prata Branco Você não vê mais Amarelo Vermelho Azul É... Igual era um... Busca aí Se você for muito novo Busca aí Foto de rua Dos anos 90 Dos anos 80 Você tenta Você vai ver que era outra energia Era tudo vibrante Uma cor Era cor para tudo que é lado Então você pensa que não Mas todas essas informações Subliminares Elas vão entrando No nosso subconsciente Elas vão ficando armazenadas ali Além disso Tem outra coisa Que eu queria muito Falar para vocês Já não é de hoje Sei nem se eu devo falar Mas assim... Vou falar, né? Outro meio Para onde nós somos Muito manipulados É através da música Que... Não leva mal não Eu sei que eu sou saudosista Mas assim... Tá uma bosta, né? Se você parar para ver A música atual Tá uma porcaria que só Mas a gente consome Mesmo assim, né? Você não vai ficar Folhando música para ouvir Você vai lá e vai ouvir Tá tocando no rádio Tá fazendo sucesso Aí eu tenho certeza Que você já parou Para se perguntar Como que isso Tá fazendo sucesso? É ruim No arranjo É ruim da forma Que foi feita Porque é vulgar É uma coisa muito simples É uma coisa muito medíocre A pessoa não canta bem É tudo ali No computador Não tem uma presença de palco Não tem uma coisa interessante Não tem nada ali Que isso? Por que isso faz sucesso? Você já parou Para se perguntar isso? Porque eles querem Faz sucesso Porque eles querem A indústria da música Eu acho que é Um grande Uma grande fonte De manipulação das massas É... Eu acho que a indústria da música Ela é uma grande responsável Por muitos dos problemas psicológicos Que as pessoas estão enfrentando Incluindo a depressão Os problemas com a ansiedade As questões de confusão A respeito de si mesmo Da própria sexualidade Do próprio lugar no mundo O vazio existencial O vazio existencial que as pessoas sentem Eu acho que a música Está totalmente influenciando isso Quais as provas nós temos disso? Bom... Primeiro a própria música em si Segundo É só você observar A quantidade de cantores Que tem uma mudança drástica Na própria carreira Não sei se vocês têm conhecimento Mas muitos deles A maioria deles Não tem liberdade criativa Então eles cantam O que mandam Eles cantarem E tem que ser feito Outro fator importante Para vocês analisarem É a quantidade de cantor Que morre Sempre da mesma forma É todo mundo morrendo De overdose É todo mundo que se suicida Às vezes a pessoa Assim Até pela própria família A pessoa não estava em risco de suicídio Ou estava até triste Mas não ia fazer aquilo E foi dado como suicídio ponto E... Quem vai contestar? Mas o interessante É que a gente observa Que é sempre O mesmo modo de morte Antes da pessoa morrer A gente observa Que a pessoa está Numa crise De desespero A gente vê o desespero Na cara desses artistas O que acontece É que a própria mídia Quer que a gente Aceite Que essas pessoas Elas são desequilibradas Elas não souberam Lidar com a fama Com o sucesso Com o poder Que elas se enfiaram Em drogas Em álcool A gente sabe que rola Droga alta Rola, gente Rola tudo que é canto A coisa mais difícil do mundo É se achar alguém Que não use porra nenhuma Tipo Sem fins religiosos Tipo Eu conheço eu O resto A maioria das pessoas Bebe pra caramba Porque é normal Fuma pra caramba Ou usa alguma outra coisa São pouquíssimas as pessoas Que não são chegadas mesmo A isso Sabe Não tem interesse Então Médicos operam Sobre cocaína De baixa de uso de cocaína Todo mundo sabe Isso é super comum Então o artista Se acha mesmo Que eles iam se enfiar Todos dessa mesma forma É muito errado Quando eles colocam Pra sociedade Que esses artistas Se suicidaram Porque Eles não aguentaram A pressão Da fama E do sucesso Dessa forma Eles fazem com que a gente acredite Que é normal fazer isso Eles matam duas coisas Com a caixa de dança Eles escondem A real causa Da morte Dessas pessoas Como essas pessoas Geralmente morreram E eles ainda Eles ainda normalizam O suicídio Ou As overdoses E O que eles dizem Que aconteceu Como A música influencia a gente A gente muitas das vezes Ouve as coisas E não presta atenção Na letra Eu vou te dar um exemplo Muito simples Do que Eu Eu particularmente Acho que aconteceu Com um artista Que eu Amava Amo muito Que é o Avic O Avic É uma pessoa Era uma pessoa Extremamente talentosa Só que a gente sabe Que a partir de um certo momento Ele entrou Num buraco Negro E ele afundou Ele ficou doente E tudo mais E é também Conhecido o sucesso gigante Que o Avic fez E a forma misteriosa Que ele morreu Que todo mundo fez questão De deixar claro Que foi suicídio E tal Mas vamos lá Já parou pra prestar Atenção Na letra De Wake Me Up É uma música É uma música envolvente Demais Você Pela batida Sabendo Sabendo falar inglês Pela batida Você não quer nem saber Da letra Entendeu? Você tá Dançando aquilo ali Aproveitando aquilo ali Mas Se você parar Pra observar Assim Falando diretamente Pra quem é médium Pra quem é sensitivo Pra quem É empata Quem tem a sensibilidade Bem atlorada Preste atenção No que essas músicas Despertam em você Por favor Só preste atenção Depois eu peço Pra que você Analise as letras De verdade Então Quando você para Pra ver a letra Você vai ver Que é um troço Extremamente obscuro Que não combina Nada com ritmo Que não combina Nada com diversão E com festa E com gente jovem Querendo se divertir E ser feliz Sabendo ou não Sabendo O significado Se você não parou Pra analisar Mesmo De verdade As letras E a maioria de nós Não para Gente Hoje Depois que aconteceu Uma porção de coisas Eu paro Pra fazer isso Mas Eu não parava Pra ver isso Então Enquanto você Não olha aquilo Com um olhar Atento Aberto De verdade Você acaba Absorvendo A mensagem Que aquela música Tá te passando Então Aquilo vai entrando Na sua cabeça E vai acumulando Porque você recebe Esse conteúdo Todos os dias Todos os dias Você tá cercado dele Olha o seu redor Olha a música Olha as séries Que você vê As novelas Que você vê Olha a falta De cor Em tudo Olha como Tudo vai remeter Você Pra aquela coisa Sombria E chega uma hora Que você nem ao menos Percebe que você Tá enfiado ali Nenhum de nós Percebe Gente A gente acha Que é normal A gente acha Que é isso aí mesmo Que é assim Que tem que ser Porque a gente Nem ao menos Ainda mais quem nasceu Agora Depois do ano 2000 Nem tem referência Antiga Pra comparar Pega um garoto Extremamente talentoso Competente Brilhante Como ele era Jovem Com certeza Ele assina um contrato Sendo que nesse contrato Ninguém deve saber ao certo O que tem que fazer Até quando E o que tipo de serviço O que você tem que fazer Ao certo Que ele Você acha Que ele não sabia Que a música dele Tinha um propósito obscuro Você acha Claro que ele sabia Você acha que Queixa não sabia Você acha que Tantos outros não sabem Eles sabem Principalmente Os internacionais No Brasil Até que é Mais Assim Mais voltado Pra outras coisas Eu acho que Eles estão forçando Na sexualização Eles estão forçando Pra trocar as bolas De todo mundo Do meio Pra bagunçar a cabeça Dos outros Mas assim O grosso Da mudança Eu acho que Tá vindo de fora E acaba A gente consome Tudo que vem do exterior A gente consome O mundo inteiro consome E aí Aí chega uma hora Que Quem também for sensível Peço pra vocês Fixarem o pensamento No habit Vocês vão Sacar Que o cara Com certeza Ele era uma pessoa Totalmente do bem Com certeza Ele também Se sentiu muito mal De estar Se prestando a isso Sabe-se lá Quais coisas Essas pessoas Têm que se prestar A fazer Ao que Elas têm que se submeter Então se alguém Ousar se rebelar Contra isso Se alguém Ousar Sair desse padrão Ou Se não prestar mais Pra aquilo A pessoa é descartada Como tantos outros Já foram Eles só arrumam Uma desculpa E a gente aceita E assim fica E a gente No dia seguinte Na hora seguinte Já está consumindo As mesmas coisas Os problemas Referentes A alimentação A água A remédio Eles estão No mundo inteiro A gente Na vida corrida Que a gente vive Quem é que vai parar Pra fazer uma horta Dentro de casa A maioria das pessoas Também vive em prédio Fazer uma horta Aqui Eu vou consumir O que tiver ali Pra eu comprar Que se foda Vai estudar aí mesmo A gente nem sabe O que a gente está comendo Então cada vez mais Eles vão aumentar A quantidade de veneno No que a gente come No que a gente bebe E assim A gente vai ter Cada vez mais doença E eles ferram Nosso corpo Eles ferram A nossa mente Por quê? Porque é lucrativo É muito mais lucrativo Do que você fazer Uma terceira guerra mundial Muito mais lucrativo É muito mais lucrativo Que você Aliar Inteligências Afim de Criar novas tecnologias Principalmente Se essas tecnologias Servem pra Entreter A população E eu não sei Se vocês já repararam Mas nós já estamos Vivendo nisso Então Todos nós Eu me incluo nisso Com certeza Somos viciados E dependentes Do smartphone E isso também Favorece Todas as questões mentais Que eu falei nesse vídeo Isso favorece Todos os problemas De saúde E ainda De bônus Ainda é uma forma De eles controlarem De eles espionarem De eles saberem Todos os nossos passos Enfim Eles tem a gente Nas mãos Então Eu Não acho Que a data limite Faça sentido Porque eu acredito Muito nisso Tudo que eu falei Porque é um fato Eu não tirei Eu não estou inventando Essas informações E mesmo sabendo disso Como é que você Se desvencilha Disso daí E uma razão a mais Para eu não acreditar Na data limite É porque eu acredito Que não tem nada a ver Com essa agenda Mundial E é interessante Que a gente pode sentir O peso desse sistema Até nas menores coisas É como se ele corrompesse Todos os níveis De autoridade Ainda que de uma cidade Pequena Ainda que de uma prefeitura De um lugar simples No Brasil Esse sistema Toca A gente Me dei conta De que Isso acontecia Quando Eu reuni Informação De três clientes Minhas De jogos Eu vou falar Essa informação De forma genérica E não vou citar nomes Mas Elas estavam passando Pelo mesmo problema Elas trabalham Com medicina diagnóstica Em estados Diferentes Que eu não vou citar quais E elas eram Compelidas A aceitar Passar resultados Laboratoriais Incorretos Uma delas Uma delas Inclusive Ficou tão abismada Com isso Com essa manipulação Sem sentido Sem sentido Gente Que ela meio que Entrou em parafuso Assim E eu tô até fazendo Falando esse vídeo Falando sobre isso Com o consentimento dela Eu não vou falar nome Mas É uma coisa que realmente Mexeu muito com ela E pra vocês terem uma ideia Ela entrou em depressão mesmo E ela precisou ser afastada Do trabalho Então Ela chegou até mesmo A questionar esse afastamento Se não era Proposital Do tal sistema Pra tirar ela Da jogada E ela se tornou Paranoica Porque Eram coisas Que não faziam O menor sentido Tudo com o sentido De fazer Pessoas usarem Remédios Que elas não estão precisando De fazer Com que elas tomem Medidas E entrem em desespero Com coisas Que elas não precisam Nada é explicado E As pessoas têm que cumprir Ordens Mas qual é a lógica disso? O que está por trás disso? Então Tem muita coisa suja Que acontece Eu não acredito Que Nós receberíamos Essa ajuda Que nós iremos receber Essa ajuda Ou não acredito Que nós estamos Prestes a viver Momentos de glória Uma era Melhor Porque Eu acredito De verdade Que a Terra Está tomada Pela obscuridade E o pior É que As pessoas Não estão se dando Conta disso Então quando você Não se dá conta Você não tem como reagir Você só é engolido É o que eu expliquei Ao longo desse vídeo A gente só Consome Só absorve Só Só fica no mesmo lugar Porque a gente Não tem nem ideia Do que está acontecendo Mas Como vocês sabem Me conhecem Eu sou uma pessoa otimista Eu acredito que O conhecimento Melhora tudo E no momento em que A gente se dá conta Dessa manipulação toda No momento em que A gente acorda Para entender O sistema Para entender Por que as coisas Acontecem Como acontecem E quando a gente Começa a pesquisar Galera Ele está em tudo Ele está no canal Que vai ganhar mais View no YouTube E no que não vai Ele está Na rede social E no estilo de vida Que estão implantando No Instagram E que está frustrando Uma porção de gente Mas que ao mesmo tempo Se torna viciante Então Eles mexem O pauzinho De modo que Tudo se encaixa A gosto deles Para favorecimento deles Então se você conseguir Identificar esse sistema Aceitar que ele existe Começar a observar Como que as coisas acontecem Os fatos Que são fatos Você pode sair desse sistema Então aí Eu acredito que a gente pode Criar uma sociedade melhor Eu acredito que a gente Se a gente parar de consumir merda A gente pode forçar Tudo a ser modificado É claro que A gente sabe que pode haver Reempresada A gente sabe que Pode ser difícil Eu já estou deixando Você está vendo que eu sou Estou me tornando Uma ex-realista Mas Eu realmente acho Que a gente tem que Crer no positivo A gente tem que Buscar o melhor Mas com o pé no chão Então eu realmente Não creio Espero que vocês tenham Entendido O meu ponto de vista Sobre O porquê que eu não acredito Na data limite O que eu desejo É que não aconteça nada comigo Depois desse vídeo Brincadeira Sem risco de suicídio Aqui Mas Vamos tentar fazer Então A nossa Nossa nova era Nossa era mais luminosa Mais Alegre Mais Viva E se a gente For o exemplo Do que a gente quer Modificar As coisas já melhoram muito E a gente sair também Da sombra Do não entendimento Das coisas Então vamos parar Para prestar um pouco Atenção Em como a gente Está sendo levado Para esse sistema E vamos reagir Até a próxima